Obrigado a cada um de vocês pela presença, a gente precisa conhecer todos vocês, a gente não conhece ainda, a gente só precisa conhecer vocês, tá bom? Obrigado pela presença. Obrigado, viu, pessoal, vocês são bem simpáticos, sem vocês esse show não seria possível, a gente só precisa... Tudo bem? Seu nome? Seu nome mesmo? É Andréia. Andréia, é a minha chará, obrigado pela presença, tá gostando do show? Sim, adorando. Legal. Você viu com seu filho aí, né? Obrigado, tá? Tá muito ruim? Tá. O que que é? Você não toma banho? Então, eu tomo! Eu tomei antes de vir. Tá ruim? Tá péssimo. O que que é? Peraí, é CC? Vê se é CC, vê se é CC. É CC? É? Tá ruim? Obrigado pela presença, pelo menos, tá? Ah, ruim. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? É Garnier seu cabelo? É Garnier? É Garnier? É Garnier? É Vela? Não. É Vela? Não? Tá bom. A gente já conversa, tá? Obrigado. Você veio com seu filho aí, não é? Vim, vim, vim. Tá bom. Legal. Tá bom. Boca, né? Obrigado. Tá? Seu nome? Tudo bem, seu nome? Tudo certo. Gabriela? Gabriela? Gabriela. Você veio com quem? Com os meus pais. Com os meus pais. Legal. Bem-vinda, tá? Você conhece os dias da semana? Sim. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Segunda. Terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Seis? Não, são sete. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Ela tá errando, não tá? Eu tô vendo que ela tá errada, não tá? Tá. Depois a quinta é o quê? Sábado. Que sábado, meu Deus. Você tá mais errada que ela. Fala pra ela, quais são os dias da semana? Segunda? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. São sete, irmã. Seu nome? Cátia. Você veio com quem? Com Cláudio. Ai, desculpa. Você tá rindo, mas você tá mais errada que ela, viu? Depois a quinta é o quê? É sábado. O que que é? Eu não entendi por que ela tá rindo. Eu não entendi também por que ela tá rindo. Ontem foi que dia? Você é o quê? Eu sou a Cátia. Então. Certo. Ontem foi o quê? Quinta. Que quinta, irmã? Não, ontem foi... É, tá certo. Eu não entendi por que ela tá rindo. Oxe. Nem conheço ela. Puta que maldia. A intimidade que eu não te dei. Tá tudo errado, não tá? Tá tudo errado. Ninguém sabe falar os dias. Vai, vai. Vamos lá. Vamos continuar o show aqui. Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Emerson. Emerson? Isso. Veio com quem? Vim com minha namorada. Cadê a namorada do Emerson? Ah, tá aí. Legal. Obrigado por ter vindo. É legal o show, né? Legal. Diferente, né? Sim. Sentido bem? Bem. Então tá bom. Obrigado. É que a vogância de conversa aí. Seu nome? Seu nome? Não. Não? Não. Tá errado o nome. Quem que veio com não? Cadê? Ah, tá lá. O que que é, né, Edu? Pergunta aqui. Quem que é lá? Que veio com você? Quem são? Não. Não. Vocês são o quê, irmãos? Não. Vocês são o quê? Dele? Dela? Não. Irmãs, né? Ah, legal. Você gosta das suas irmãs? Não. Primeira vez no show? Não. Não. Ah, já tinha vindo antes, então. Não. Tá gostando? Não. Não, tá uma merda o show. Bosta. Ah, bosta. Quer voltar então ao seu lugar? Aqui, padre. Não. Tá bom. Seu nome? Não. Deu pau. O que que é? Tá gostando do show? Bugou aqui. Não. Não. Ah, não também? Você é amiga dela? Não. Pegou. Veio com quem? Pegou tudo. Quem veio com ela? Levanta a mão. Vai, levanta a mão. Ali. O que que você é dela? Mãe. Mãe. Você gosta de sua mãe, né? Não. Não. Ela é sua mãe? Não. Por que que... Não é sua mãe? Caramba. Tá bom. Daqui a pouco a gente conversa. Bugou. Agora bugou. Tá bugado aqui. Vamos lá, então. Mas tudo bem com o seu nome? Graziele. Graziele. Graziele veio com quem, Graziele? Com a minha irmã. Cadê a irmã da Graziele? Tá ali. Isso. Seja bem-vinda. É de São Paulo mesmo? Você é de São Paulo? Sim. Qual bairro? Vila Mariana. Ah, Vila Mariana. Pertinho aqui. Deixa eu perguntar quantos dedos, Graziele, você tem em cada mão? Dez. Então tem vinte, né, Graziele? Não. Cinco, Graziele. Em cada mão. A pergunta é rápida. Levanta assim. As pessoas acham que é pegadinha, né? Então, não. É cinco. Tem dez somando, tá? Eu vou passar aqui. Você conta em voz alta para a gente? Pode ser? Quatro. Isso. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois do seis. Oito, nove, dez. Dez. Falta um. É, você pulou. Pulou um. Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Hã? Depois do seis. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Onze. Onze. Você tem uma vantagem. Qual que é o nome dela, Sany? Graziele. Graziele. Você tem uma vantagem. Você tem dois a mais que o Lula, viu? O Lula tem nove, você tem onze dedos. Caralho. Às vezes é bom, né? É uma vantagem. É uma vantagem, né? É. Vou perguntar. Quanto você tem na mão? Falar onze. Aí com os pés dá vinte e dois. É, eu falei dez em cada, né? É, quase. Eu vi que você ficou olhando aqui, tá? Tem algo errado, não tem? Errou. Tem. Tem. O que está faltando? O que ela pulou? Depois do seis é o quê? É. Qual que é o seu nome? Mônica. Mônica. Está difícil de contar, Mônica? Depois do seis? Oito. Oito. Está certinho. Então, dela está certo. Você também tem onze dedos, então? É. É. Você está aqui de lugar, de São Paulo? Eu sou da Conceição. Da Conceição. O pessoal está tudo ali. Pertinho. Conceição, na Vila Mariana. Está certo? Não, lógico que não. A Branca de Neve tinha... Ah, a Branca de Neve. É, a Branca de Neve. Quantas anos tinha a Branca de Neve? Fala para ela. Seis. A Branca de Neve, já morreu um... Morreu na... A Tim, a Tim morreu na Covid. A Tim morreu na pandemia. Tudo bem, irmão? Seu nome? Cláudio. Cláudio. Você veio com quem? Com a Kátia. Cadê a... Ali. Ah, tá. Olha. Olha aí. Já, já... Já, já passa. Tá. Tá. Vamos lá. Não tirou as Alexa? Foi as Alexa? É, foi embora. Ah, foi embora? Ah, era as duas. As Alexa, as Alexa, as Alexa, as Alexa, as Alexa. Não, não. Tranquilo. Aham, o que foi? Puta que pariu. Peraí. Ela me apertou. Ela te apertou. Peraí. Tá doida? Muito. Você que apertou ela? Eu não, tô quietinha aqui. Ela tá apertando. Uma de cada lado. Vai lá, Adelaide. O que que foi? Ela me apertou. Eu não apertei nada. Além de contar errado, fica apertando. É que ela tem 11 dedos. Você não percebe, entendeu? O 11º dedo belisca você. Não faz mais isso. Seu nome? Patrícia. Você veio com quem? Com meu marido, Romulo. Puta, falta de respeito isso aqui, né? É. Faz mais isso. Eu não tô fazendo nada. É, pediu com gentileza. Por favor. Não pode. É, complicado. Aí, ó. Ah, só. Ah, puta que... Acabou de pedir. Essa menina ficava... Me apertou. Por que 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 que? Foi você? Não fiz nada. A mão tá aqui, ó. Você que abeliscou ela? Não. Tá, vamos puxar daqui, ó. Obrigado. Pode voltar pro seu lugar. Deixa eu sentar você pra cá pra não ter problema. Vem cá. Pra você sentar ali. Isso. Senta ali na frente. Obrigado, viu? Pode voltar pro seu lugar. Falta ali uma da frente aqui, ó. Aí. Ah, é? Obrigado, pode descer aqui, ó. Vem cá, chama ela aqui. Pode descer. Pode descer. Obrigado, viu? Obrigado. Acho que foi ela agora, né? Vixão, senta aqui, ó. Você que ficou ela? Não. O que que você fez, menina? Não, calma que ela ficou. Eu te conheço. Mas ela... Quem abeliscou você? Ela. Não, ela também... Você abeliscou ela também? Eu abeliscou também. Você abeliscou... Não, foi quem foi que abeliscou? Você. O que 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 foi? Não, você mudou de cadeira. Mudou a cadeira. Foi ela que você abeliscou? Então, troca com ela aqui. Hã? Eu vou trocar com ela. Você abeliscou também? É, então. As duas abeliscou. Tá abeliscando. Tira aqui. Abeliscando. Vamos lá. Olha só que legal. Trouxe aqui um pó chamado pó... Sou a mulherada aqui hoje, hein? Trouxe um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Jogou o pó no rosto, entra hipnose imediatamente. Legal, né? Abeliscaram. Abeliscaram. Não vai abeliscar mais. Fica tranquilo. Já conhecia o pó? Não. Não. Vai rir lá na toa, né? Funciona com você? O pó hipnótico? Não. Não. Estou vendo. Legal esse show, né? Hum? 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 Ah, estou vendo. É diferente. Hum? 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 Opa! É o João Elizabeth. É. Espirrou. Não era para... Vamos lá. Caramba. Alcura isso aí. Hum? Tudo bem? Tudo. A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão está cheia de pó hipnótico. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Senão a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de palmas para os nossos astros.